Alô, pessoal! Na aula passada a gente viu na prática como é que funciona o campo girante. Vídeo essencial para dar continuidade aqui. Então, se você não viu ainda, dá um pause e assiste lá. Vou deixar o atalho aqui do lado. Hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais para entender quais são os aspectos que influenciam na velocidade desse campo girante. E para facilitar um pouco a nossa vida, eu fiz algumas animações para mostrar para vocês. No experimento com a bússola, a gente fabricou eletroímans para gerar os campos magnéticos. Então, eu tenho aqui um eletroímã, que é composto por uma bobina enrolada em um pedaço de metal. Essa bobina tem dois terminais. Nós vamos convencionar o seguinte. Se a corrente entrar no de cima, o mais afastado do núcleo, o polo que está induzido na ponta maior do eletroímã é o norte. E se a gente inverter as correntes, ele vira sul, beleza? Nos eletroímãs que eu fiz na aula passada, a gente colocou uma tampinha vermelha na referência. Então, se eu colocar um ímã permanente sob a influência desse nosso eletroímã, ele vai ser repelido ou atraído, conforme a polaridade. Nesse caso, o norte repela o norte e atrai o sul. Vamos imaginar que esse ímã está preso em um eixo, então ele pode girar, mas ele não vai se deslocar para os lados, nem para cima ou para baixo. Do outro lado do ímã, a gente coloca outra bobina, para se acoplar com o outro polo. Veja que agora eu preciso induzir um polo sul, então por isso a corrente tem que entrar no outro terminal. Então a corrente entra na primeira bobina pela referência, sai pelo outro terminal e entra na outra bobina de modo invertido. Agora vamos desligar essa corrente aqui. Se eu ligar essa bobina em uma fonte de corrente alternada, ora a corrente vai estar entrando na referência e ora ela vai estar saindo. Assim as polaridades vão ficar se invertendo. Vamos ligar isso aqui em uma fonte de baixa frequência, para que a gente possa ver assim esse efeito. Aqui nós temos uma alimentação de 0,2 Hz, ou seja, um ciclo a cada 5 segundos. No sistema senoidal, a gente tem uma transição suave das amplitudes, então de 0 até o pico, no semiciclo positivo a corrente está entrando no terminal de referência, e quando está no semiciclo negativo, está saindo. A cada inversão das polaridades, o ímã gira para se acoplar novamente, mas vejam que ele vai de modo meio aleatório, ora ele vai no sentido horário, ora no sentido anti-horário. Isso porque a gente não tem um campo girante aqui, o campo está só pulsando e se alternando sempre no mesmo sentido, então o ímã tem que girar para se acoplar do outro lado, mas não tem nada que faça ele girar sempre no sentido horário ou no anti-horário. Esse que é o grande problema das máquinas monofásicas, mas a gente não vai entrar nisso aqui ainda. Para fazer um campo girante com um sistema trifásico, a gente usou outros dois conjuntos de eletroímãs. A ideia é eu dispor eles de modo que ele atrai um seguido do outro, fazendo com que o ímã gire no sentido que eu quiser. Mas como é que eu vou dispor essas outras bobinas? Vamos começar avaliando a forma de onda das correntes ou tensões de um sistema trifásico. A gente tem o sistema, as correntes estão defasadas entre si em 120 graus. Então a gente tem aqui as fases R em laranja, S em azul e T em verde. Essa primeira bobina, que é a associação desses dois eletroímãs que a gente já está usando, ela vai ser ligada na fase R. No ponto máximo do semiciclo positivo até o ponto máximo do negativo, a gente tem 180 graus mecânicos, certo? Porque o ímã vai ter que sair de um norte para o sul, ele vai ter que dar um giro ali de 180 graus de um pico. O ponto máximo significa que eu vou estar induzindo um polo e ele vai estar no momento mais forte dele, certo? E o ponto mínimo, ele também vai estar induzindo um ponto mais forte dele, só que no sentido oposto. Então se antes era o norte, virou um sul. Agora a gente vai posicionar as outras fases, né? O pico positivo da fase S, ele está a que distância do pico positivo da R? 60 mais 60. E a T? A T vai estar 120 graus depois, né? Estou olhando o pico positivo, né? Então é a S em 120 graus da R e a T em 120 graus da S. Vamos nomear essas fases e manter o padrão de cores que a gente tinha definido. Eu vou desenhar esse disco aqui ao redor dos terminais, que é para representar as ligações elétricas, tá? Então cada bobina aqui é uma fase que tem dois eletroímulos associados em série. Bom, agora vamos fazer a ligação trifásica, né? Presta atenção na fase R no primeiro momento. Vejam que aqui a gente tem um sistema análogo que a gente viu anteriormente, tá? Só que agora a associação com as outras fases faz surgir o campo girante. Então, do pico positivo até o negativo, o rotor vai girar sempre no mesmo sentido. Observe que para cada ciclo elétrico, o rotor completa um ciclo mecânico. Essa é uma máquina de dois polos. Vejam que a associação dos campos magnéticos no interior da máquina resulta em dois polos, né? Veja que você tem dois polos ali, um norte e um sul, né? Girando. O rotor, da mesma forma, tem que ter dois polos, né? Um norte e um sul. Agora, a velocidade do rotor, ela depende da frequência. Se eu, por exemplo, quadruplicar a frequência, eu vou quadruplicar a velocidade do campo girante. E, consequentemente, o meu ímã vai girar mais rápido. Agora, vamos ver uma máquina de quatro polos. Novamente, vamos começar por uma das três fases. O rotor de uma permanente também tem que ter quatro polos, né? Então, tem um norte, sul, norte, sul, de maneira alternada. Se não fosse alternado, a gente não teria uma máquina de quatro polos. Se fosse norte, norte, sul, sul, os dois nortes estão um do lado do outro, vai ser um nortezão, e os dois sul estão um do lado do outro, seria um sulzão, seria uma máquina de dois polos. Então, aumentando o número de polos, vai ser sempre de maneira alternada. O estator, se é composto pelos eletroímãs, também tem que formar quatro polos. E, da mesma forma, né? Sul do ímã vai se acoplar com o norte do eletroímã. Para isso, a corrente entra no terminal de referência. Agora, os nortes do ímã. A gente precisa de sul no eletroímã. Corrente sai do terminal de referência. Beleza, agora vamos fazer a ligação elétrica, né? Deixa eu tirar esse ímã daqui por enquanto. Essa ligação não importa muito agora, tá? Desde que o sentido das correntes, que a gente definiu aqui, seja respeitado, está tudo certo. Então, vamos lá. Sai de uma e vai para a outra. E aqui nós temos, então, uma bobina que representa esses quatro polos de uma fase. Falta, então, colocar as outras fases. Vamos fazer a mesma análise com o sistema trifásico. Então, do pico positivo até o negativo, nós vamos ter uma rotação de um polo norte até um polo sul. Na máquina de quatro polos, isso dá 90 graus mecânicos. Então, do pico da R para o pico da S, a gente vai ter 60 graus. E da S para T, mais 60 graus. De novo, vamos pintar tudo aqui para referenciar as nossas fases. E vamos colocar esse disco aqui para representar as ligações. Vamos ver como é que funciona esse campo girante. Vamos prestar atenção na fase R. Veja que aqui são necessários dois ciclos elétricos para o campo dar um ciclo mecânico. Então, em comparação com a máquina de dois polos, essa aqui é uma máquina mais lenta. Observem também a composição dos campos no estator. A gente tem quatro polos magnéticos girando ali, que era esperado. Para aumentar a velocidade desse campo girante, só tem um jeito, vamos aumentar a frequência. Resumindo, a velocidade do campo girante é diretamente proporcional à frequência e inversamente proporcional ao número de pares de polos. Mas por que pares? Vejam que a cada ciclo elétrico, a gente vai ter alternância do polo induzido. Então, do norte para o sul, do sul para o norte, que é um par. Então, uma máquina de dois polos, por exemplo, essa alternância representa uma volta completa. Em quatro polos vai representar meia volta. E assim por diante. Cada par de polos adicionado é um ciclo elétrico a mais que precisa ser dado para uma revolução completa na máquina. A frequência em hertz é dada em ciclo por segundo, certo? Então, a velocidade de rotação, normalmente ela vai ser dada em rotações por minuto. Então, para melhorar aqui a nossa fórmula, a gente vai multiplicar a frequência por 60 para ter ciclos por minuto, né? E par de polos é igual ao número de polos dividido por 2. O que resulta na fórmula, a famosa fórmula da velocidade do campo girante, que também é a fórmula da velocidade de uma máquina síncrona, né? Em rotações por minuto, vai ser igual a 120 vezes a frequência dividido pelo número de polos. Bom, pessoal, como vocês viram, quanto mais eu aumento o número de polos, mais devagar vai ser meu campo girante. Existem máquinas ali com mais de 70 polos. Isso dá algo em torno de 100 RPM se a gente estiver pensando em uma frequência de 60 hertz. Aí você pode se perguntar, mas para que eu vou querer uma máquina que gire tão devagar? Ainda mais, né? A gente montou uma máquina aqui de 2 polos, depois fizemos uma máquina de 4 polos, vocês já viram que, pô, não foi tão fácil assim de encaixar a máquina de 4 polos. Já é polo pra caramba. Agora imagina 70 polos. Imagina 70 polos, em cada fase eu vou ter 70 polos. Então eu vou ter que conseguir encaixar no estator dessa máquina 210 polos. É polo pra caramba, né? Eu não vou conseguir fazer uma máquina dessa pequena. Certamente vai ser uma máquina de uma potência bem alta. E qual que é a vantagem disso? Se eu estiver pensando com o motor, eu não consigo ver nenhuma aplicação lógica pra isso, né? Eu tenho uma máquina muito grande, uma velocidade muito baixa, então vou ter um torque muito alto. Beleza. Só que eu vou gastar muito dinheiro pra fazer essa máquina também. Eu não consigo pensar em nenhuma aplicação prática pra um motor. Mas pra um gerador o negócio já muda um pouco. Vocês tem que ver que essa teoria de campo girante que a gente mostrou aqui serve tanto pra máquina síncrona ou assíncrona, tá? Então, um exemplo que a gente utilizou hoje, o nosso rotor é um ímã permanente. O ímã permanente, ele tem seu campo magnético e quando você tem um campo magnético no estator também, ele vai estar em sincronismo, vai estar alinhado. O campo do ímã alinhado com o campo do estator da máquina. Então, o nosso campo girante, ele tá em sincronismo com o campo do rotor. E é por isso que a gente chama de máquina síncrona, uma máquina de ímã permanentes é uma máquina síncrona. Existem vários outros tipos, eu poderia ter um eletroímã no rotor também. Mas isso a gente vai ver um pouco mais à frente. O exemplo da bússola, a bússola funciona como um ímã. Então, é uma máquina síncrona também. A bússola funciona como um ímã, ela aponta pro norte, mas o outro lado dela aponta pro sul. Então, é uma máquina de dois polos. Aquele exemplo que a gente fez da bússola seguindo o campo girante, era uma máquina de dois polos. Pois bem, então eu posso ter uma máquina síncrona que ela pode ser tanto um gerador quanto um motor. O exemplo que a gente viu aqui deu mais a impressão de ela ser um motor. A gente alimentou o campo externo, fez um campo girante e o ímã tá perseguindo esse campo girante. Mas pode ser o inverso também, certo? Então, eu poderia ter um camarada ali girando esse ímã. E a mesma relação que eu tenho da frequência da rede pra velocidade do rotor, que é no caso de um motor. Então, eu alimento a máquina, vou ter um campo girante que vai girar numa velocidade mecânica tal. Que essa velocidade é a velocidade do eixo da máquina. O inverso também é verdadeiro. Se essa máquina não estiver alimentada numa rede senoidal, e eu tiver aquele ímã lá, de ímãs permanentes, e eu girar aquele ímã numa velocidade X, essa velocidade que eu tô girando vai editar a frequência que esse meu gerador vai estar gerando. Então, essa é uma máquina ali que ela pode ser tanto motor quanto um gerador. E pra um gerador vale muito a pena eu ter um sistema com muitos polos. Por quê? Vamos pegar ali máquinas grandes, geradores muito grandes. Por exemplo, em Itaipu, né? Máquinas grandes a gente lembra sempre de hidrelétricas. Em Itaipu, as máquinas, você tem metade das máquinas em 50 Hz e metade em 60 Hz. Vamos focar nas nossas aqui, que é 60 Hz, né? São máquinas de 78 polos. Então, elas giram numa velocidade inferior a 100 RPM. Por quê? Porque são máquinas muito grandes. O rotor de um gerador desse dali, ele pesa 1.760 toneladas. Então, é uma inércia descomunal. Não dá nem pra pensar no que é isso. Imagina, pra parar um rotor desse, olha, demora muito tempo. E se você tiver que parar instantaneamente, eu acho que é até impossível, porque é muita inércia em movimento. Então, se eu fizesse uma máquina dessa de quatro polos, por exemplo, ela, pra gerar em 60 Hz, seria que tá girando em 1.800 RPM. É muita velocidade pra aquele peso todo, pra aquela inércia toda, certo? Então, eu até iria demorar, acho que, sei lá, uma semana pra conseguir acelerar essa massa toda nessa velocidade. E depois, se eu quisesse desacelerar ela ou brecar ela por algum motivo, seria quase impossível. Já do jeito como ela é hoje, que é menos de 100 RPM, já demora pra caramba pra acelerar. Claro, não demora tanto assim, mas demora pra acelerar. E pra frear é uma loucura também. É uma coisa muito perigosa frear uma máquina dessa, porque justamente 1.760 toneladas é coisa pra caramba. Então, ali, vale muito a pena a gente se utilizar desse sistema de mudar a velocidade da máquina através de aumentar o número de polos dela. Bom, espero que tenha ficado claro. Por hoje era isso. Claro que eu simplifiquei bastante a máquina pra ficar fácil de a gente compreender como é que funciona o campo girante, como é que funciona essa questão da velocidade, etc. Numa máquina real, a gente vai ter o estator num circuito magnético fechado, bobinado. Existem diversas técnicas de bobinagem, o que não vem ao caso agora, não é o objetivo da nossa aula. Mas, em suma, a teoria é essa que vocês viram aqui. Beleza? Valeu, pessoal!